O reino animal é muito diversificado e extremamente curioso. Existem milhões de espécies de animais em nosso planeta e de fato muitos ainda são desconhecidos. Ao longo da história, os humanos lutaram para descobrir todos os segredos e maravilhas que a Terra tem para nos mostrar. E talvez uma das coisas que mais nos surpreendam sejam os grandes animais. Confira nesse vídeo os 6 maiores animais do mundo. Número 6. A lula gigante. A lula faz jus a seu nome. A maior lula gigante já registrada pelos cientistas tinha quase 13 metros de comprimento. Esse animal pode pesar quase uma tonelada. Mas em média, eles têm 7 metros de comprimento e pesam 455 quilos. Número 5. Avestruz. Encontrada apenas em campo aberto na África, ela é a maior ave viva. Podem chegar a medir 2,75 metros de altura. Boa parte de sua altura é composta pelo seu pescoço. Eles podem pesar mais de 150 quilos. Número 4. O crocodilo de água salgada. Em gerais, os crocodilos podem medir entre 6 e 7 metros de comprimento e pesam até 1500 quilos. Eles podem ser encontrados em uma variedade de regiões, desde Austrália ao Sudeste Asiático. Número 3. O elefante. Do elefante eu não preciso falar muito. Só nas suas presas tem mais de 100 quilos. É um peso de um homem adulto grande. Esses camaradas comem cerca de 125 quilos de planta e capim por dia e bebem cerca de 200 litros de água por dia. Além disso, o elefante africano pode chegar a medir 3,5 metros de altura e 7 metros de comprimento. Número 2. A baleia comum. Habitando o oceano, a baleia comum de fato é o segundo maior animal do nosso planeta. Esse animal marinho pode chegar a medir 27 metros de comprimento, sendo que os maiores exemplares podem chegar a pesar mais de 70 toneladas. Número 1. A baleia azul. Este mamífero marinho pode chegar a medir até 30 metros de comprimento e pesar até 150 toneladas. Pode ingerir nada menos do que 4 toneladas de comida em 24 horas. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir e te espero no próximo vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe e comente aqui embaixo. E aí